Nós vamos conversar com Antônio Araújo, que é o sócio fundador da Dara Coffee. Quantos anos nesse mercado? Eu estou há 25 anos com o café expresso dentro do mercado, tanto na cafeteria, hotelaria. A Dara Coffee tem algumas opções diferenciadas, qualidade de serviço, que é muito importante, e um bom café. Quais são os equipamentos que a Dara Coffee representa? Hoje nós trabalhamos mais com a Saeco, que hoje é Philips, que é o grande mercado de apertar o botão automática, 95% do mercado é a Saeco. E o mais importante de tudo, Antônio, é ter a Dara Coffee como um suporte, como assistência técnica, pós-venda, manutenção das máquinas. Isso é, a mão de obra é muito importante, no qual a garantia do serviço e tudo, a qualidade da Dara Coffee tem. Nós temos aqui um equipamento, que é esse equipamento aqui, próprio para o segmento hoteleiro. Sim, no segmento de hotelaria, onde o próprio hotel utiliza para o café da manhã e depois você pode levar o equipamento para a recepção, onde ele pode trabalhar com ficha, moedas, sistema de pagamento. Vamos deixar, Antônio, o site www.daracoffee.com.br. Nós conversamos com Antônio Araújo, que é o fundador, sócio-fundador da Dara Coffee, que é distribuidor exclusivo da marca Saeco, que pertence a Philips.